Eu sou a Juliana Rojas, sou diretora do Sinfonia da Necrópole, que é um longa-metragem, que é um musical que se passa no cemitério, conta a história do Deodato, que é um aprendiz de coveiro, que se sente mal lidando com a morte. Eu penso na pessoa lá no caixão, fico imaginando como foi que ela morreu, aí vai me dando um aperto no peito, sabe, uma falta de ar, que esse trabalho mexe com a gente. É um filme que mistura comédia, com elementos de cinema fantástico e horror e musical. E aí, de certa forma, ele é coerente com outros filmes que eu fiz, que também trabalham para o cinema de gênero e para o filme fantástico, mas ele é um pouco diferente porque no Sinfonia o gênero do horror não é o tom predominante. O tom predominante é a comédia, só que tem elementos também de suspense e de horror. Então é como se fosse um outro equilíbrio nessa mistura de gêneros que eu faço nos filmes.